A gente é amigo de infância, logo que eu mudei pra Maringá, lá pelos meus 10 anos, eu mudei pro bairro que o Pedro já morava. E lá no bairro tinha a academia do bairro, a quadrinha de futebol do bairro e a igreja do bairro. E aí a gente tinha amigos em comuns, que era molecada do bairro, que tava sempre brincando junto, ia junto na academia e tudo mais, mas a gente teve um contato maior na catequese. Foi quando a gente fez catequese, não, na Crisma. Foi na Crisma, uns 10 anos de idade, né, por aí. Foi na Crisma, a gente fez Crisma junto, e aí nisso se encontrava na academia, e aí depois passado o ensino médio, a gente voltou a ter um contato mais próximo de novo, quando a gente fez cursinho junto, antes de entrar pra faculdade. E aí mantivemos essa amizade aí, até que chegou um dia que, resumidamente, eu falei pra ele, bora virar DJ? Basicamente. Assim, do nada. Do nada, Pedro. Vocês iam fazer o rock live do quê? O Pedro é formado em engenharia civil. Eu sou formado em engenharia civil. O Gabi fazia produção. Mas na época que o Gabi teve a ideia, eu não era formado ainda, e aí o Gabi resolveu fazer um curso, né, já contando um pouco de como surgiu o Drive, né. O Gabi resolveu fazer um curso de DJ, ele curtia muito. Eu já tinha um contato muito forte com a música eletrônica por causa dos meus pais. Meus pais gostavam muito, então desde moleque eu já acompanhava música eletrônica. Já tinha dado até uma brincada em programa de produção, assim, mas só uma, tipo assim, pra conhecer, né, pra entender um pouco como funcionava. E o Gabi depois que entrou nesse mundo também e se apaixonou pela música eletrônica, e a gente era amigo e os interesses eram comuns. E aí ele deu a ideia da gente fazer um curso de produção só pra ver, né, sabe, aquele curso. Vamos fazer isso só pra ver como funciona? Vamos, beleza. Sentamos, começamos a fazer o curso de produção, gostamos muito, se apaixonamos ainda mais pela música eletrônica, né. E aí a ideia foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí chegou num ponto que ele deu essa ideia, eu aceitei, mas, tipo assim, eu tava no último ano de faculdade, né. Então, assim, meu pai e minha mãe ali e tal, faziam faculdade. Meus pais achavam que ia virar engenheiro, eu achava que ia virar engenheiro. Imagina, cinco anos de faculdade ralando lá na Universidade Estadual de Maringá, lá ralando, ralando, ralando muito. É um coisa difícil, né? Muito difícil pra chegar no último seis meses. 45 de segundo tempo. 45 de segundo tempo, já trabalhando um pouco na área estagiando e tal. E o cara me vim com essa bomba, assim, pra cima de mim, com essa ideia, sabe? Foi bem difícil na época, foi bem difícil na época. Assim, já fazia um ano que a gente tava estudando produção musical junto, né. A gente começou o curso, assim, da produção musical Make for Hobby. E no meio do curso, eu vi que realmente era o que eu queria fazer da minha vida. Só que, cara, a gente já teve essa conversa e eu já falei pro Pedro muitas vezes, assim, ele compartilha do mesmo sentimento. Tipo assim, eu não me imagino fazendo o que eu faço hoje sozinho, sabe? Sem ele estar junto. E aí foi quando eu falei pra ele, a gente já, claro, nossas produções não tinham nível profissional ainda, mas a gente, era o que a gente queria fazer. E aí, nesse tempo, eu fui começar a estudar mixagem pra tocar e tudo mais. E aí foi quando eu fiz a proposta pra ele, que daí foi essa época, aos 45 de segundo tempo da faculdade dele, que eu falei, cara, vamos fazer uma dupla? Vamos formar um duplo? E aí ele falou, putz, não sei, não, tô terminando a faculdade. E essa conversa perdurou alguns tempos. A cara dele, tipo, cara. Eu perdi muitas noites de sono por causa dessa ideia. Até o dia que eu falei pra ele, tá bom, se você não quiser, eu vou sozinho. Mas eu sei que você quer. Mas se você não quiser, eu vou sozinho. Eu não vou deixar de ir porque você não vai. E aí foi quando ele falou, não, então vamos. E aí a gente, ele se formou na época. Até um abraço pros meus pais e pros pais do Pedro, que sempre apoiaram a gente. Salve muito. Facilitaram muito a nossa vida. Porque a gente sabe que tem muitos pais aí que encaram com outra visão esse ramo artístico. E os nossos pais sempre apoiaram muita gente.